Curitiba e Atlético Mineiro, também no sábado. Pô, eu vou te falar, mano. Caralho, o Coxa tá mal demais. Essa derrota foi cruel, viu? Tem uma bola, né? Porque se recebe, a gente sabe a diferença que ele faz. Minuto 10. E o chute do Coxa pro gol. Everson tem dificuldade. Pênalti mandar aqui pro Galo? Eu achei pênalti. Esse aí nem precisa falar. Braços, a bola pra linha de fundo. É pênalti pro Curitiba. O Robson é chance do Coxa no Couto Pereira. Partiu o Robson. Olhando pro gol. Vem pra bola. Bateu. Gol! E o Robson aponta. Caiu pra esquerda. Robson meteu logo no meio do gol. Bola rolando lá no Nabi Amichedi. Lemos vai experimentar de longe. Alimbou a barreira. 28 minutos. Huck levantou. Vargas pega a sobra. Solta a bomba. Luan espalma. Três tem o Galo. Vamos pra 36 minutos. Oportunidade grande pro Atlético. Quem sabe buscar o empate. Iohan bateu na direção do gol. Gol! O Galo tava vendo o gol contra, mas seria injusto mesmo, porque o Iohan bate na direção do gol, né? Até na direção do gol. Me pareceu que o Lemos toca por último. Vamos acompanhar por trás, porque o Iohan lança. O Nugomes é quem puxa o contra-ataque. Lemos. Depois teve o pé de apoio puxado. Falta. E cartão amarelo. Vai ser expulso, Zé Roberto. Tá fora do jogo, centroavante do Coritiba. Pô, ele foi... É porque... Não é que ele foi... Ele não foi burro, né? Mas... Devia ter evitado, né? O árbitro autorizou. Bruno Gomes partiu pra bomba no meio do gol, Everson! Henrique de cabeça. Aperta o coxa. Everson saiu. Não consegue agarrar. Não consegue agarrar. Essa ela pega no travessão. Ainda que não tire o Coritiba da situação de dificuldade. Ainda tem jogo por rolar. 28 minutos. Vamos ver essa sobra. Espalma a Luampoli. Insiste o Atlético. A bola é tocada por último na defesa. Caralho, Luampoli, moleque. Pô, por falar nisso... O moleque perguntou onde é que estava o Douglas Friedrich. Ele está no Al-Khaleg. Acho que ele estava no futebol brasileiro ainda. O Hulk é bom. A gente está muito forte, doidão. Espera aí, cara. Faz das coisas. Vamos dizer assim, pra tentar segurar o Atlético nesse momento. Cruzamento pra dentro da área. Subiram ali os jogadores. A defesa atirou com o Henrique. Marcos Vinícius. Pô, tipo assim... E é pênalti pro Atlético. Rodrigo José Pereira de Lima nem titubeou. Daí o lance, ó. O Marcos Vinícius vai afastar. O Vargas tá na frente. Pô, gente. Foda, né, mano? É aquilo, né? Tem que se tirar as conclusões aí. Amarelo pro Lemos. Pra quê? Tá expulso o Lemos, né? Por isso que eu chavei a tensão. Pra quê? Mano, não é possível que ele faça expulso. Meu Jesus Cristo, cara. Tá na rua o Lemos. Já tinha cardão amarelo. Agora sim. O Marcos Vinícius. Pô, mano, é tipo assim... É Mandrake? É Mandrake. Só que, porra, o maluco dá o toque na bola, o toquezinho, o zagueirão vai lá e dá um chute no pé dele, tá ligado? Tu pediria pro teu time? Pediria, não pediria? Porra, esse joelho vai na cara do Vargas ainda, mano. Amarelo pro Lemos. Tá na rua o Lemos. Eu pediria pro Vasco, obviamente. Porque foi. Não pediria um, não. Pediria a expulsão ainda. Só que nem isso o Vasco é capaz de fazer lá, né? Nem isso. Assim. Finalmente. Vem aí, Hulk. De canhoto. Olhando pra bola. Partiu. Bateu. Gol! Depois de tamanha pressão. Depois de muito. Bruno Gomes. Direto pro gol. Não acerta o pé, é esse que é o problema? Acerta sim. Aparece no frame o pé do cara. Tremendo. Agora, se acerta o suficiente pra derrubar, aí já é outra questão. Ganso, John.